Estamos na Avenida JJ Seabra e já me inscrevi, viu pessoal, para a corrida de Pernambuco, a corrida de Petrolina. Então eu vou participar do evento lá na cidade de Petrolina. Não foi esse ano para São Silvestre, mas eu vou correr lá no Pernambuco. Feliz, né? Desde já feliz e já fiz a minha inscrição. Agora é treinar jogadouro. É em março, fazer uma preparação de três meses. Forte. E eu já estou com dois patrocinadores, viu, para participar dessa prova aí na cidade de Pernambuco. Estamos aqui na Avenida JJ Seabra. Desde já agradecer a todos vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Alô Rogério Senna, alô Delídeo, alô Lívia, alô Iadun. Alô Deus Dete, Francisco Morato, vocês de Água de São Pedro, Valdo. Muita gente, né pessoal? Muita gente. E aqui eu estou fazendo as melhores publicações da Bahia, do Brasil e do mundo. Meu amigo Alexandre da Corpo Dourado, aquele abraço. E aqui é Chique Chique, viu pessoal? E aqui é Rafael Raio. Estamos logo próximo ao posto da Avenida, açougue dos Figueiredo ali, Conveniência. Estamos aqui logo também perto da pousada Avenida. Então pessoal, estamos aqui em frente do açougue do Figueiredo, Conveniência. Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Alô Danilo, alô do Siene, alô Danilo do Gás de Miranda. Aquele abraço, pessoal, aí curtindo as minhas publicações. Em frente à Conveniência Figueiredo, né pessoal? Aqui tem carne de sol, aqui tem carne fresca. Tem de tudo aqui, você pode comprar sua carne de churrasco, sua carne para você cozinhar, sua picanha. Aqui no açougue do Figueiredo, aqui na Avenida JJ Ceaba. Açougue do Figueiredo e Conveniência, viu pessoal? E aqui Chique Chique está aquele sol. Alô Júnior, alô Júnior, meu amigo Júnior Carvalho. Alô Júnior, filho de Zezinho da Bateria, aquele abraço também. Pessoal curtindo as minhas publicações. Valeu meu povo, pessoal, Luiz Eduardo. Alô Pinto, é Renil, conhecido como Pinto. Alô Pinto, estamos juntos e misturados. E aqui é Chique Chique, viu pessoal? E aqui é Chique Chique, meu povo. Então pessoal, estamos aqui no açougue de carne Figueiredo. E Conveniência, organização. O nosso amigo Zé Carlos vem aqui na Avenida JJ Ceaba. Aqui é aberto até... Então aqui tem de tudo. Tem carne de porco, carne de sol, tem picanha. Vocês que querem fazer aquele churrasco, aquele tiragosto. Até os domingos aqui está aberto, viu? Aqui logo em frente à pousada, à Avenida. Tem um açougue e conveniência Figueiredo do nosso amigo Zé Carlos. É isso aí, pessoal. E aqui é Rafael Raio. Segue aí meu canal do YouTube. E aí, estamos aqui em Chique Chique. Valeu meu povo. Está todo misturado. De Chique Chique tem até semáforo, viu pessoal? Olha os carrinhos ali parados. Olha os pessoal ali parados. Esperar no final abrir. Fechado ali o sinal. É Chique Chique cidade de primeiro mundo, viu pessoal? Viu que milagre, né? Tem um semáforo aqui no cruzamento da Avenida JJ Ceaba. Ali onde tem a rua Vizilo Bessa e a Rosa Baraonde. E aqui é Chique Chique, viu meu povo. E aqui é Rafael Raio. Olha os carrinhos parados lá, olha. Cadê aquela correria de antes? Agora o sinal ali abriu daquele lado, viu meu compadre. E o sol está quente. Só tomando a cerveja, viu meu patrão. E aqui é Chique Chique. Pessoal, ali o sinal abriu. Ali a Avenida Vizilo Bessa do outro lado, no cruzamento. E ali a Avenida o sinal abriu. Olha o semáforo. É, tudo de bom, né pessoal? E aqui está parado. Aqui é a Rua Rosa Baraona, viu pessoal. Olha, mostrando a Rua Rosa Baraona. E um abraço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Valeu meu povo. Valor Teté da Spetec. Onde vende tudo, acessório de carro lá na Spetec. Ali no lado da Ulífica, viu pessoal. E desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações. Valeu meu povo.